Bom dia, Vlogmas Day 20 Faltam 5 dias para o Natal Oh meu Deus, nem acredito Eu estou assim inclinada porque Estou a utilizar a luz do PC Senão fica um bocadinho escuro e má qualidade Então estou aqui a utilizar a luz do PC Como sempre, o meu PC ocorreu um erro Um erro Um erro enquanto estava a fazer a renderização Durante a noite, então agora meti Novamente e só vai em 19% Então ainda tenho que fazer o upload E é o vlog de hoje Por isso não sei a que horas é que isso vai sair Mas com sorte ainda sai uma hora A ser aceitável, tipo 6, 7 Agora tenho que ir A uma feira A feira de São Pedro cá em Gouveia Porque eu vou lá estar a vender coisinhas Porque eu faço parte da comissão de finalistas E é para arranjarmos dinheiro Para pagar o baio de finalistas E essas coisinhas todas Por isso eu vou tomar banho e tenho que me despachar Porque já são 8h45 e eu tenho que lá estar às 9h30 E ainda tenho que passar por um mercadinho Uma loja que chama-se o mercadinho do bairro Acho eu Para ir buscar mais gomas para vender Por isso até já Aqui estou na feira com a Beatriz Com a Diana que está aqui O que nós temos para Aqui para vender são muitos bolinhos E estamos cheias de frio É mesmo muito frio Estou a morrer Mas imenso frio Olha só para as minhas mãos Estão todas vermelhas Só para mostrar as unhas Elas já tinham visto Ana, digam olá Olá Joana Olá Bia Estou a morrer de frio Não me digas para dizer olá Bárbara, diz olá Eu apanhei R e ele não estava à espera São os finalistas E nós todos estamos cheios de frio Tenho aqui o meu amigo da vida E eu tenho uma pergunta muito importante para ele Qual é a tua youtuber preferida? Glória Dia, sem dúvida Já estou a ir embora da feira Eu estou cheia de frio Mas completamente congelada Não consigo sentir os pés As minhas mãos coitadinhas estão aqui E só penso que agora tenho que conduzir E estar mexendo o volante Olá Olá Era o pai Natal Já que tenho que agora conduzir E mexer no volante Estou mesmo Eu vim a mim embora mais cedo Porque eu cheguei lá Às nove e meia E estava completamente a ver sozinha E o pessoal só começou a chegar Às dez, sete e meia Então como estive lá mais tempo Eu prefiro ir já embora E assim ainda conseguir buscar o meu pai Com a minha irmã e com a minha mãe Elas iam sem mim Mas sendo assim já posso ir Não sei se vocês sabem Eu estou aqui Estou meio cansada Eu nunca contei Mas o meu pai trabalha fora Ou seja Só o vejo mês em mês Ainda por isso que eu quero ir Porque já não o vejo há um mês E já tenho saudades dele, não é? Mas estou Um rosto frio e estou cansada Porque estou a andar muito rápido Porque só quero chegar ao carro E meter o aquecimento no máximo Encontrei a prenda da mãe Encontrei a prenda da mãe Estava atrás da minha mesa de cabeceira Fogo Vocês estão aqui a ouvir-me a celebrar Porque o meu pai entrou Vocês não vão acreditar Eu pensava que tinha perdido a prenda da minha mãe A minha mãe ia entrar no meu quarto Então eu ia tentar Ia buscar a prenda para pôr num sítio em que aço estivesse à vista E depois eu reparei que eu escondia mesmo muito bem Porque eu não sabia onde é que estava a prenda Eu andava toda doida à procura da prenda A pensar Oh meu Deus, e agora? Fui tão cara O que é que eu vou fazer? Não encontro a prenda E está aqui a hora a minha mãe fazer aqui a cama Ela não tem a mínima do que é que seis Mas eu estava já a entrar mesmo em pânico Mesmo em pânico A pensar Oh meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? A minha irmã Estive aqui por aí uns 10 minutos à procura Eu estive à procura Estivemos as duas à procura E sabíamos que tinha que estar no meu quarto Porque a minha mãe estava a chegar do trabalho E porque ela estava a chegar Eu vim a correr e enfiei-a para o quarto Mas não me lembrava aonde Olha, sério Estou tão aliviada e contente por saber Que finalmente encontrei Que finalmente encontrei a prenda da minha mãe Eu não me lembro qual foi a última coisa que eu gravei Acho que foi na feira Correu tudo bem Acho que ainda fizemos 100 e tal euros Por isso não foi nada mal Agora estamos a fazer a minha caminha A minha mãe está a fazer tudo porque eu peguei na câmera E ela já está a me dar um mau olhar Mas pronto Eu vou jantar fora com a minha irmã E com o amigo dela Assim mais próximo dela Mas também me dou bem com ele E pronto Estamos agora a ir para o jantar aqui com a minha irmã Que está a conduzir toda ansiada Porque acabamos de jantar O que é que eu ia dizer? Eu tenho que contar estas coisas Não é? Nós temos uma vida normal Eu tenho uma vida normal Também me jantar com a minha irmã Não é? Quero só dar os parabéns Para a Ana da Cã A Cláudia também está a mandar Eu ia me esquecendo Mas eu Não Cláudia Antes de sair de casa Deixe-me só ir ver os meus e-mails Porque eu lembro que uma rapariga Tinha-me pedido Para mandar os parabéns Eu não me posso esquecer Só não me vou perdoar Por isso um grande parabéns Um grande parabéns Um grande beijinho E parabéns Ana Raquel Espero que divirtas muito E que sejas tudo muito feliz E que passe ao pé da tua família E dos teus amigos E aproveita bem Que vais receber mais prendinhas Sendo que é perto de Natal Beijinhos, beijinhos, beijinhos Nós estamos agora a ir para o restaurante E vocês vão pensar Glória, vais comer piso outra vez? Sim, eu vou comer piso outra vez Porque é uma coisa que não costumo fazer Mas eu vou exatamente à mesma pizzeria Que foi a última vez Porque aquela pisa é mesmo muito Boa Mas mesmo muito boa E depois vou tentar gravar um bocadinho Lá para vocês me verem É tipo Existe esse tipo Uma forma de gravação De vocês provarem a pisa Eu juro Eu mandava-vos a pisa Para vocês provarem Que é tipo Mesmo estilo italiano Eloro mesmo Já cheguei à casa E já tirei a maquilhagem toda E desta vez tirei-a bem Olha só o que é que eu ando a fazer Os meus olhos Eu pensava que tinha aqui Um pontinho gravado Então eu estava sempre 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 a tentar tirar E depois vi Que a final Era Não era nada E eu estava mesmo a rasgar a minha pele E eu pensei Oh meu Deus E faz-me lembrar De um filme de terror Em que uma senhora Arranca Não vale a pena falarmos Mas pronto Eu estou super cansada Porque eu estou acordada Acho que desde as oito e meia Mais ou menos Desde as oito e meia Que estou acordada Porque ainda foi à feira Hoje de manhã E nem parece que foi hoje Porque já aconteceu tanta coisa Ao longo do dia Foi à feira Então estou super cansada E estou mesmo a precisar De ir dormir Amanhã Não tenho a certeza Se vou estar com o Diogo Ou se vou às unhas Tudo depende Não eu Mas a minha irmã E uma amiga nossa Acho que vou com elas Fazer companhia Para termos assim Um dia de raparigas Mas pronto São agora Neste momento Três da manhã Eu sei É super tarde Mas só saímos agora do bar Ai o jantar foi muito bom Não deu para gravar assim muito Porque era de noite Então não dava muito E nos bares havia muito barulho E estava muito escuro Então não dava muito Mas São agora três da manhã Porque pelo incrível que parece Porque está tanto longe No meu quarto Não parece que é tão tarde E vou agora Ver vídeos no Youtube Até adormecer Mas antes disso Ainda tenho que editar este vlog Para que saia cedinho amanhã Senão só tenho o vlog Para ir às duas da manhã Por isso Tenho que já editá-lo E ficar já pronto E meter a renderizar Para amanhã Ser só Fazer o upload Por isso Gosto muito de vocês Hoje não vou cantar Eu sei que tem sido tradição Aqui do vlog Quando sou uma frase vai Eu sei que estou mesmo cansada Acho que dá para reparar Eu estava mesmo Tu mesmo com os olhos pesados Eu vou até te mandar uma branca Have yourself A merry little Christmas Let your dreams come true Pronto E com isto Vejo-vos amanhã Tu mesmo com sono E ainda tenho que ir editar isto Vejo-vos amanhã Gosto muito de vocês E mais uma vez Parabéns para Ana Raquel Acho que é Ana Raquel Parabéns Tchau